Na minha pele e minha cor No meu sorriso nasce flor E eu vou estar no teu tambor Como eu vivi no teu fervor Bato que brasileiro, na onda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção Bato que brasileiro, na onda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção Bato que brasileiro, na onda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção Bato que brasileiro, na onda tem pandeiro Bato que brasileiro, na onda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção Bato que brasileiro, na onda tem pandeiro Bato que brasileiro, na onda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção Bato que brasileiro, na onda tem pandeiro 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 Bato que brasileiro, na onda tem pandeiro